Agora eu fico com isso na minha cabeça E aí galera, tudo bem? O que tá falando é o Patife, estou aqui com O Marginal Uma mulher da Cracolândia Patife depois de fumar crack Eu acho engraçado que você Usa toca e tá ok, tá gatão Aí eu põe a toca e eu fico Gatão não, mas não fica com cara de bandido Você tá com cara de bandida Aí eu fico muito brava, não é possível, eu tento fazer alguma coisa errada Tá com cara De bandida, mas tudo bem Vamos lá Estamos de volta Eu tirei aquele Marginal Que tava aqui, aquele delinquente Isso é um absurdo, eu vou processar esse cara E trouxe minha namorada E hoje eu tenho pedidos, muitos pedidos que falam Pra trazer ela e muitos pedidos que pedem pra que eu jogue A Gário E a Gário é legal Que não só eu jogo, a Giovana vai jogar Mas eu gosto mais quando eu tenho ajuda Mas eu já lancei, eu lancei no Twitter Eles provavelmente estarão aqui Do universo da patifaria, né Então, vamos ver o que vai acontecer Porque, ali ó, já tem gente aqui, ó Coxinha da patifaria, amor Então vamos fazer o seguinte Olha o nome desse aqui Lê o nome desse aqui, amor Que me comeu Não vou ler Então vai lá Só clicar em continue, eu já morri Já morreu? Já Eu tô com fone de besteira Porque não tem áudio esse jogo É muito besta, né Usar fone aqui Vamos lá? Vai, amor Gente, meu cabelo ficou bagunçado Mas tudo bem Vamos lá Tá bonita, tá bonita O que que eu tenho que clicar? No continue Continue Ah, login and play Login and play aqui, ó Login and play Aí Olha você que era contra fazer O que? Login com o Facebook Vai, vamos Eu odeio fazer login com o Facebook Por que ele tá andando rápido? Ah, porque ele é pequeno, né É pequeno, né Gente, tem uma bola gigante Uma giga Uma gigabal Sabe o que eu lembrei? Do gigabyte Gigabyte café? É Era café, lanchonete Foi tudo, né Ponte, bar Escola Mano, então Tem um salve ali pro Monk Que tava ali que ia dar pra te fazer Ah, e o negro Nossa Acho que eu comi o negro É Não sei a certeza Como isso ficou estranho Gente, é verdade É verdade, gente É verdade Tá, você tá indo bem, amor Você só tem que comer mais bolinhas Ó, o Guilherme vai te comer Essa parada Mas ele é da PTF Ah, filha Exatamente Gente, eu acredito no mundo Onde o Peredo te come Eu sei por quê Eu fui olhar rapidinho aqui Não deu tempo Não pode olhar Rodou Não acredito Deixa eu avisar, na real Que o nome é Patifinha Que eu estou no Twitter Pra pessoas que estão avisando Ó Meu nome no servidor É Patifinha Sim Com A E o líder é o Hanstar Que? Pronto Vai lá Vai lá, amor Vai mais uma Vai, vou mais uma Porque essa não contou Porque hoje você Você é a player aqui hoje Eu sou Uh Peraí 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 Descagada Descagada Ok Ok Pode ir lá, amor Eu estou vendo Yoda ali Não consigo jogar com o Yoda aparecendo Samba É bonitinho Ele é uma graça Meu sonho é conhecer o mestre Yoda 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 Eu acho que o Yoda é mais certo Yoda Yoda É O Yoda Ah, porque você não assistiu Você assistiu o filme que ele dorme? Você assistiu o filme que ele dorme? Não assisti Não assistiu o filme que ele dorme? Acho que eu não tenho certeza Eu assisti o que ele começa a treinar Ah, não Você não assistiu o filme que ele dorme, não Não Eu só assisti um filme com ele, na verdade A gente tem que terminar a saga Ó É, ó Caralho, minha namorada é muito perfeita, né? Ela tá assistindo Star Wars comigo Sim, é a minha força É, é a minha força É, obrigada Mas tudo bem, né? Mas foge da treta, tia Tá, ouça aqui o bagulho Pode dar treta que o bagulho é louco, parça Ó, conta essas bolinhas Aí Ó o Peredo Peredo que te come Arte louco Hermano 2 Hermano Quem gosta de hermano? Orra Mentira, gente Buenos Aires é incrível Ai, nossa, selo babaca Selo babaca do Jovem Nerd Nossa, amor Hoje tá feia coisa, hein, jovem Gente, as pessoas não estão aqui pra me ajudar Tá feia coisa, tá feia coisa Cadê meus guardiões? Sai, deixa eu jogar uma Agora eu vou ficar boladão aqui Porque eu sou, mano, zica no jogo do balão Jogo do balão é ótimo Jogo do balão, velho Mano, é foda Ninguém joga isso valendo dinheiro? Pagado? Eu acho que sim Eu ia ficar feliz de ganhar dinheiro Sei lá Ah, puta que pariu, sério Nossa, durou menos que eu Você me bateu com a cadeira O mouse foi pra frente É muito sério Agora a culpa é minha Ainda bem que tá filmado Ai, caralho Quero ver isso Olha isso, velho A galera tá jogando muito bem Nossa Olha, eles estão todos andando juntos Filha da puta Que absurdo Ah, então Tem uma galera ali Que tá jogando em timinho Aí fica foda Porque eles ficam comendo todo mundo E um crescer no outro É um inferno Pra que fazer isso, né, meu? Acredite no seu potencial Entendeu? Nossa senhora Tem alguém analisando E nos alimentando o Dragon O Dragon viu que a gente é a gente Que a gente é a gente Pati, fica ali você Boa, começou Agora começou a ficar bonito Sai, não me... Aê, boa O brother Porque o Freak ia me comendo Ele tá me alimentando também Tem uma coisa que eu não entendo Desse universo aí Por que é tão difícil Achar as pessoas? Porque não tem radar, né Na real Ele é um mapa muito grande Tem muita gente jogando Ah, é É tipo um mapa Interminável Não, ele tem fim Ele tem fim Tem, tem paredes Ah, eu lembro que eu batia na live Mas ele é muito grande, mano Ele é a parada dele Ai, ai O cara tenta me alimentar Ai, sai Não Deu bem ruim agora Não Tumama Ntanga Ele já tá em quinto O Destructor Isso Caralho, mas a gente tá muito bem Ih 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 Tá Tem dois brothers da Patifaria Cercando a gente O Dragon e o Lucas Niga E eu acho que a gente tá com boas chances agora Tá bonita a situação Deixa eu te falar Por que a gente nunca faz um personagem Que nem as pessoas fazem O Obama Dilma É porque tem que usar o nome deles E aí se a gente usar o nome de Dilma Aí as pessoas não vão saber Que a gente é a gente Entendeu? Não, mas se a gente fizer um personagem da Disney Da Marvel Não, mas não pode fazer Tem uns padrões É só você colocar o nome Então tipo assim Se eu colocar Dilma Vai a Dilma Se eu colocar o Obama Vai o Obama Se eu colocar Mario Não vai o Mario Que chato Tem um cocô Tem um cocô, ué Tem o... É verdade Nossa, acho que vou fazer dois cocôs pra gente Não, não vai encaixar Vai Ficaria legal Dois cocôs Ah, caralho Alguém me alimentou muito forte Acho que era a Lia Obrigado, Lia Salvou o Lia Grande Lia Grande Lia É bom que isso foi meio unicex A gente não sabe se é a Lia ou a Lia Grande Lia O Lian Pode ser o Lian Não importa O que importa é o coração O que importa é o amor Por que o amor Então, tem um site que dá pra colocar a nossa foto e tal E aí você consegue jogar com a sua foto Nossa Mas aí só quem tá jogando acho que vê Acho que as pessoas não veem Então é meio, é meio mais sobreiros Porque eu acho que isso fica mais interessante Tira mais, tipo Você se distrai mais, sabe Se tivesse tipo meme Não sei Mas não, meme tem Meme tem todos Ó, Sonic aqui ó Eu acho que eu falei meme É menê, né Não, menê é quando é um vídeo Memê é quando é um vídeo Então, eu falei de vídeo Imagina se aparece um, sei lá Fala um aí Um, sei lá Também não sei Não sei, mas aí aparece Você ia ficar confuso Você olhar Mas o vídeo Esse aqui é o vídeo de se mexer ainda Isso Ó, tem o Doge O Doge é um meme Mas é só fotinho É Na vídeo eu acho que não Talvez dê Não sei Não sei Depois deixa eu mostrar um vídeo do rato De agário Aí você vai pirar É Nossa, animal Ele fez até a música, né É, então A música é da hora e tal Mas o da hora é edição É muito louco Eu vou colocar um vídeo de agário do rato Mano, a gente tá mega comendo tudo aqui A vida tá boa E... Só que a gente não tá no ranking ainda Tá bem triste Eu tô bem triste Eu tô bem triste Tá difícil, né Tá bem complicado Ó, eu não tenho que comer É o Fidelic O que é esse cara aqui, amor? Eu nunca sei o nome Levi Fidelic Não? Não Eu me confundi muito Não, não é isso Aerotrem em Cuba Mano Gente, isso é uma pessoa que trabalhou Segunda a sexta Ela tá muito... Eu tô confusa Mas eu confundo Ele é o Fidel? Ele é o Fidel Ele é o Fidel mesmo, tá? Ele é o Fidel Castro, não é? Não sei Eu não sei É Ai, meu Deus É Pronto Eu evito falar porque eu tenho dúvida Agora eu falei com você Ah, as pessoas já vão me ignorar Eu falei que... Não Já era Não, ele rodou Ah, mas ele tá com o timinho Quando o cara se divide muito assim É porque ele tá com o time com alguém Essa é a merda Esse é o perigo É aquela hora que você fala Já era Subiu Filha da puta Eu avisei Eu avisei Chega, né? Depois dessa chega Chega Sério, chega Eu só tenho aqui Eu posso fazer um denuncio? Um reclame já? Ah Eu fiz uma live E eu pedi muito pra você dançar E você não dançou E eu fiquei sabendo que ele dançou em outra live Eu danço em todas as lives agora Isso é muito absurdo Eu quero que as pessoas xinguem muito ele Não, não vão me xingar porque eu tô dançando Eu pedi muito Eu estou dançando em todas as lives Não, isso é muito absurdo Eu pedi muito Toda live eu danço Toda live No início e no fim da live eu danço Agora virou base Virou festa Agora eu danço muito Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês aí nesse vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha Pra eu escravizar mais ela e trazer ela aqui pra trabalhar de graça pra mim É isso aí Deixa nos comentários Desculpa a gente não jogar mais Mas é que tá bem difícil a partida mesmo E aí é meio frustrante Porque eu queria ganhar Chega, é nóis Um beijo Fui